Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel e eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0 Hoje a gente vai entrar num lugar tão gelado, tão gelado, que o último que desistir perde Ganha! Não, o último que desistir Quem fica mais tempo ganha, é isso Gabi? É, vai ser muito impossível ficar muito tempo dentro desse lugar, Shirley Então muito calor, muito, muito, muito calor mesmo, mas lá dentro é puro gelo e é menos 15 graus Inclusive a gente tem que começar o que? Colocando a blusa É só colocando, né? Pode tirar as botas São por fases Ali as luvas e não tomar o banquinho ali, pra que se vocês quiserem pegar esse sapato Certo Ah, legal, obrigado Já vamos suando enquanto isso, né? É, aqui já tá quente Produção, você vai ter que pôr também, viu? Então vamos pro próximo passo então, Gabi Aqui é onde a gente bota a bota Entendeu? E onde que vai ficar meu sapato? Importante eu voltar com ele Obrigado Obrigada Aqui estão as nossas botas Vamos ver aqui Gente, o negócio deve ser sério, porque tem que colocar a blusa, tem que colocar a boca Já terminou o Gabi Terminei, agora a gente tem que guardar os sapatos A gente tem que guardar os sapatinhos Oi Oi Tá bom, obrigada Pronto, ó, dá pra ter vontade de sapaté Achei chique, achei chique, eu gostei, tô me sentindo muito bonita, assim E agora faltam as luvas, Gabi, diz que é super importante ter as luvas É, porque senão você pode congelar os dedos e perder o dedo, né? Não é muito legal isso Exatamente É menos 20? É menos 20? Você coloca na menos 15, produção Menos 20 Expedição ao Ártico Nossa Nossa Pera, pera Que da hora Fecha aqui pra mim mais Você não fechou ainda, Gabi? Você tá fechado já, agasalhado, menina? Tem em torra? Tem em torra Tem em torra Ai, beleza Olha só o panorama do lugar Olha a escultura, tem escultura, dá pra tirar foto E tem em neve aqui, ó, 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 ó que legal Não pode tocar Não pode tocar Já levei uma bronca já do moço Olha que bonito isso Qual que é o nome dela? Torre Eiffel, né, Rafa? Olha só esse carro aqui de corrida, gente Totalmente de gelo Vamos entrar nele pra ver como que é Pode entrar? Pode Fecharam? É bem escorregadio Nossa Ah, acho que eu não quero sentar aqui, não Uuuh Vocês pegaram isso? Ai, Gabi, ajuda Cuidado, cuidado Não escorrega É perigoso, Gabi Deixa eu ver É sério, eu bati meu braço Mas, gente, qual que é a dificuldade, Chê? Eu escorreguei aí Bati aqui meu cotovelo Bati minha perna Gente, super simples de entrar É aquele cheiro um pouco desajeitado Ai, tá molhando Tá molhando Tá molhando Aí, viu, ó Como escorrega Ó quem tá aqui Batman É o Batman Aquele que solta telhas nas mãos Não, nada a ver Olha isso Deixa eu entrar dentro Você que gosta de tubarão, Chê Eu tô tirando foto pro Andy Editor, tira uma foto pra gente Olha os dentes afiados que ele tem, Gabi Que perigoso Cabe os dois dentro da boca, né? Cabe Cabe os dois E é muito bonito Tipo, é cheio de detalhes, né, Chê? Sim, sim Aqui fica mais quente Aqui dentro eu aguento Acho que uns 40 minutos É 12 segundos depois Ó, meus dedos já estão começando a adormecer Então, o meu pé Sai do tubarão Temos aqui também moto Moto de gelo Eu posso ser o motoqueiro de gelo? Pode Não tem o motoqueiro de fogo? Ai, vai logo Vai logo Achei que tá começando a ficar com frio, hein Eu tô de calçadinho Daí ia ficar mais gelada Eu tenho uma ideia pra você Já que você tá começando a ficar com frio A gente tem que procurar alguma coisa pra aquecer o corpo, entendeu? Uhum Então, vamos ver se a gente encontra alguma coisa, sei lá De escalar, de escorregar, não sei Eu acho que eu tenho uma ideia Qualquer Aqui, vem comigo, gente Achei, imagina que você tá numa grande tempestade Opa, desculpa Tudo bom? É a tempestade de gelo Gente, sem querer Não tem nada de tempestade, não, gente Só tá gelado demais mesmo Nossa, não pode babar, hein Tem uma congela E agora, dá uma congelada Falando que não tinha banheiro aqui Ah, tem banheiro sim, gente Aqui, Rafa Ah, que bom Mas acho que não é uma boa ideia, né Já tá até ousado Olha ele dentro Olha isso aqui É uma escada de verdade, Chico Ai, meu pé tá começando a doer Então vai, exercício Vai, pulando Cuidado pra não cair Ô, Rafa, caiu Você machucou, Rafa Olha onde a gente tá Como bem aqui no alto Tá com medo, Chico? Acho que você escorregou Tá com medo? Tô, vai Desce, vamos ver como é É grande, hein Olha o tamanho disso Que é, você descendo Fui! É da hora, Chico Pode vir Vai, garota Quase que eu caí em pé Ah, é Mandou muito bem, Chirinho Foi legal Tem que ir com o rádio Lá do outro lado Vem pra cá Vem pra cá E sobe por aqui de novo Olha essa escada Que legal, gente Tudo bem, aí, Chico? Quem primeiro agora? Vou Vai lá Olha que bonitinha ela de toquinha, gente Olha que da hora Ártico Tá vendo? Cuidado, hein Não vai passar direto Eu acho que deu tudo bem com ela Gostoso Da hora, da hora Tem mais coisa ali E ali E ali E lá dentro Você não sabe o que eu vi O que? Se liga, vem pra cá Venha viver uma nevasca de verdade Vamos entrar Vamos entrar A entrada é bem aqui Olha Cadê a nevasca? Cadê a nevasca? Gente, aqui tá mais gelado Mano, aqui é muito gelado Aqui é menos 25, eu acho Nossa, tá muito gelado Olha como o Anderson tá sofrendo Olha o Rafa Além de andar O Rafa ainda tem que gravar Tá desligado Tá desligado Quando eu ligar a gente vai, então Olha o cheiro Que da hora O tremão do Papai Noel Oi Noel Sabe o que eu queria ganhar? O desafio Mas tá muito frio Será que teria como você me esquentar um pouco? Hã? Se esquentar vai derreter tudo? É, melhor não Tadinha, tá toda encolhida Ai, tá com muito frio, gente Ela tá com muito frio Acho que ele não vai aguentar muito tempo, não A meia saiu do pé Você também não se prepara, né, Chih? Tá na metade Eu tô pisando no gelo Eu sou a rainha do gelo Let it go Let it go Com licença, rainha Eu vim passar notícias sobre o reino As pessoas estão reclamando que você anda cantando E isso tá deixando as pessoas irritadas E o reino tá começando a brigar entre si Eu achei que eles estavam irritados pelo frio Não, é porque você tá cantando Puxa, se fosse pelo frio eu poderia fazer algo Mas como é pela minha cantoria eu não posso usar nada Let it go Let it go O seu nariz também tá começando a escorrer? Tá, tá começando a escorrer Eu tô ficando muito gelado Porque eu tô sem a meia Ai, meu amor Eu acho que você não vai aguentar Melhor você ir embora, hein? Eu acho que tá gangrenando Gente, então é seríssimo? Sabe que eu chamo Salva Vilas? Eu quero ir em outro lugar, vem O bom de fazer exercícios é que você consegue sobreviver Olha Darth Vader É de Star Wars Ai, não é por aqui Não dá pra sair por aqui Não dá, tem que voltar Ai Precisamos procurar um abrigo Sim Isso pra sobrevivência é fundamental Com certeza Eu avisto um iglu Eu também avisto Você sabe o que é um iglu? E eu avisto um homem das neves Um abominável homem das neves É mesmo? Será que ele é muito perigoso? Bem, ele tem uma cara de tonto Ele não deve ser tão perigoso Podemos entrar? Ó, abominável homem das neves Como ele me chamou de tonto, não É pra ouvir Ai Eu achei que ele não tinha ouvido Gente, é mais quente Não falei Vem, Rafa Mano, olha que da hora, Rafa Vem, Andy Pode entrar na minha casa Por isso que eles faziam uma casa de gelo, né? Primeiro que aquece um pouco E segundo que o vento, né? Não pega Que loucura Que interessante, né? Até o som diminui muito Mas será que se eu tirar um pouquinho? Melhor não, né? Xiu, só se você for arrumar a sua meia É, o que eu quero fazer? Olha o que aconteceu Meu Deus Por isso que eu tô congelando Ainda bem que eu tenho essa casa aqui Ai, meu pezinho Tá cheiro estranho? Mentira, Adair Nossa, eu acho que tem algum peixe morto aqui dentro Tá doendo meu dedo Vai logo, já acabou Tá doendo, amor? Tá Meu Deus Você precisa ir embora? Você não tá sentindo as plantinhas dos dedos também doendo, gente? O Rafa tá congelando Eu não tô sentindo nada A Shirley, nesse momento, está fazendo exercícios Pra tentar se aquecer e sobreviver à nevasca Se fosse verdade, não pode, né, Andy? Você que, como eu assisti coisas de sobrevivência Não pode ficar fazendo muito exercício, né? Não, porque queima calorias Mas como você almoçou agora Tem bastante calorias pra queimar Pode fazer exercício Vai! Quer ver? A nevasca começou, Xi A gente entra lá, curte a nevasca e vai embora Tá, tá Você consegue? Eu acho que sim, talvez Tem uma babinha congelada aqui em você, amor Sério? Sério? Tadinha, gente Ela tá muito gelada Alô, vem, vem, vem Oi, sou? Oi, sou Vamos entrar, vamos entrar Uhul! Cara, eu tô gostando Rafa, cadê o Rafa? Eu não consigo ver o... Rafa! Rafa! Oi, Rafa! Tudo bom? Gente! Olha só como é uma nevasca A gente que nunca foi na neve É interessante essa situação Interessante? É um frio, né? Não é fácil sobreviver à nevasca, Xi Ela me põe a sua touca Ah, por isso que ela... Ai, Cláudia, você não tá enxergando O telefone Vamos buscar ajuda Ai, meu Deus Meu Deus Oi Oi, telefonista Será que você poderia entregar, por favor, uma pizza quentinha? Meu Deus, tá muito gelado Ele quebrou Pode ser de meia calabresa, meia quatro queijos Eu tô favorando Ai, a gente não tá mais conseguindo A China não tá mais aguentando Você pisou no meu dedo e ele tava congelado Meu Deus, e se ele quebrar? Ele já quebrou Eu preciso ir embora, Gabi Olha como você ficou Tô conseguindo Chichado de gelo Vai embora, amor Vamos, Andy Vem, corre Gente, olha isso Que da hora Eu vou mais perto possível Gabi é doido Sem a Shirley Eu vou vencer esse desafio Olha a máquina que solta Que da hora, que da hora Vamos, vamos, vamos Deixa eu fazer uma coisa que eu sempre quis fazer Shirley Shirley Não pode jogar, Shirley Ai, tô vendo a minha bota Ih, desistiu, hein Eu vim pra gelo Então vai Olha a boca da Shirley Onde que sai? Saída Tchau, gente Não dá mais, pessoal Tá muito gelado Mas eu não vou sair depois da Shirley Porque eu quero ganhar esse desafio Muito obrigada, família Gacha Por ter assistido esse vídeo congelante E a gente se vê no próximo Tchau Eu vou esperar você sair Gente, socorro Gente, olha lá que ele ia me sair Tadinha Pera, moça Parece que eu ganhei Uh Meu Deus, sou show apart É normal?